Por que não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor? E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Coríntios 2, de 4 a 5 Elucidações Uma mensagem de Emmanuel, por Chico Xavier Nós, os aprendizes da boa nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão com o proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir. Por quanto? Sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental, em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação de serviço em seu nome, compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos, como sendo a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva, e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições, permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência do Grande Renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque, em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. O que é que sim aconteceu? O que é isso?